Não Terá Nunca me chame sem razão E guarde o sábado pra adoração Honra teu pai e mãe Pra que viva mais na terra Não mate, nunca traia o seu amor Não vou e nunca minta pra ninguém Não deseje aquilo que não convém Não terá outro Deus além de mim E jamais louvo, barro ou coisa assim Nunca me chame sem razão E guarde o sábado pra adoração Honra teu pai e mãe Pra que viva mais na terra Não mate, nunca traia o seu amor Não roube, nunca minta pra ninguém Não deseje aquilo que não convém Não mate, nunca traia o seu amor Não roube, nunca minta pra ninguém Não deseje aquilo que não convém Amém 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 Distante Contemplo O cenário Ao suspirar Profundamente Sentimento Sublime Invade